Essa semana, nas novelas que você assiste aqui na Guigo TV, tem cada bomba. Fique de olho. Nessa semana, uma declaração de amor vai estremecer a feia mais bela. No restaurante, Letty trata Ariel com rispidez e não permite que ele a humilhe. Fernando, escondidos, observa. Aldo pede conselhos a Fausto. Letty diz a Ariel que não poderá lhe dar nenhum adiantamento por suas ações. Ele a questiona sobre sua vida sexual. Letty sai apressada e Fernando vai atrás dela. Aldo conta a Fausto que brigou com Fernando por causa de Letty. Fernando diz a Letty que a intenção de Ariel é seduzi-la. Letty lembra Fernando que ele agiu da mesma maneira. Fernando diz a Letty que a ama. Aldo confessa a Fausto que está apaixonado por Letty. Fernando tenta se reconciliar com Letty e pede uma chance para provar que ele está sendo sincero. Letty pede a Fernando que vá embora. Carinho de anjo, a original, vem com um terrível engano. Cecília acredita que Luciano a está traindo com Nicole e decide sair de casa e passa o dia perambulando pelas ruas, sem rumo. Quando anoitece, ela procura Pascual e pede a ele que a deixe passar a noite na sua casa. Luciano e a filha estão muito preocupados com o desaparecimento de Cecília. Dulce Maria está muito deprimida e se recusa a ir para o colégio. Luciano discute com Nicole, pois sabe que ela preparou uma armadilha para Cecília. Em Muchachia Italiana, Pedro decide lutar por Fiorella. Fiorella diz a Vitório que não irá viver com ele até que estejam casados. E também não irá abandonar seu trabalho assim, de repente. A Itana pede uma nova oportunidade a Pedro. Sônia descobre estar grávida, mas não sabe se é de Osvaldo ou de Fábio. Roxana rasga os papéis da Universidade de Giana e elas brigam. Frederica consegue jogar a culpa em cima de Ramiro. A Itana diz a Heloísa que seria maravilhoso unir as suas famílias. Julieta e Aníbal discutem e pensam que a única solução é o divórcio. Pedro diz a Fiorella que a ama e não permitirá que ela se case com Vitório. Eles se beijam. Quando me apaixono, friendzone para Matias. Com o único objetivo de se vingar de sua irmã, Roberta propunha a Diego, um amigo de ambas, ajudá-la a fazer uma brincadeira com Renata durante a festa de Matias. Por outro lado, Renata conversa com Matias. Pede um tempo, pois ela não tem certeza de como se sente sobre ele e não quer machucá-lo. Além disso, Agatha, a mãe de Adriana, entrega uma carta ao médico que irá operá-la. E o faz prometer que ela será entregue à pessoa que era a Lydiser, se algo acontecer com ela durante a cirurgia. Nas emoções finais de Gênesis, Eretz tem uma triste surpresa. Judá sofre muito com a atitude tomada. A Senat dá uma boa notícia a José. O clima pesa entre Judá e Onã. Ira anuncia uma tragédia. Judá fica bastante aflito. José começa a construir algo. Potifar manda que uma pessoa seja morta. Uma outra perda considerável abala Judá. Após três anos, José se diverte com suas crianças. Tamar desperta interesse em Judá. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Guigo Noveleiros pra você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima!